O ano tem 12 fucking meses Mas para os meninos da One Direction, não Tem que anunciar tudo num único mês Os fãs que lutem E é por isso que eu estou aqui, meus amores Pra gente lutar juntos Em mais um plantão Fica Gente, seguinte Tudo bom com vocês, meus amores? Estavam com saudade do plantão viadão? Se estava, já vai curtindo esse vídeo Comentando e compartilhando Com outras arrobas, não é mesmo? Porque você fica reclamando que não tem plantão viadão Mas ninguém assiste Esses são os fãs E ó, pra você que gosta de fanfics e coisas baseadas Aí nos meninos da One Direction Vou deixar aí embaixo, aí na descrição Alguns links para a fanfic Survivor É uma fanfic inspirada aí nos meninos Que foi lançada em livro Livro físico mesmo Coisa de você pegar e ter mesmo pra você O arroba do livro, né? E da fanfic é Arroba Survivor Book Eles estão lá no Instagram Se você quiser saber um pouquinho mais Vai lá no Instagram Ou vai aí algum link na descrição Mas tá, eu quero começar falando sobre Harry Fucking Styles Que hoje anunciou que seu álbum vai sair dia 13 de dezembro Ah, Luiz, mas dezembro não vai ser o álbum do Liam? Sim, 6 de dezembro vai sair o álbum do Liam O Liam Payne One E eu achei super fofo o Liam ter escolhido esse nome Porque era esse nome que as pessoas ficavam dizendo que era, né? E aí ele falou Ah, eu não vou ficar lutando pra inventar um outro nome E eu vou botar o nome que a galera já está dizendo que é Mas tá, então nós teremos 6 de dezembro Liam Payne E 13 de dezembro Harry Fucking Styles Um fine line Que é o nome do novo álbum do Harry Gente, ele postou uma foto aí Com, sabe, um negócio meio de olho de peixe Conceito, né? Ó, tô cheirando aqui o conceito Um negócio coeso Um negócio aclamado Harry Styles, meus amores Mas assim, falando de Harry e de Liam Ontem nós tivemos o Nile Nile ontem estava no e-mail, né? Uma das poucas coisas, gente Que prestou no e-mail de ontem Foi Nile cantando Nice to Meet ya E eu não sei se vocês perceberam Mas a gente tem um Nile mais solto Né? Um Nile mais desenvolto Tô gostando muito desse Nile aí, né? Que tá mais soltinho Eu me lembro que quando o Nile começou Ele tava um pouquinho, né? Mais retraído Né? Um timidozinho Agora nós temos o Nile mais solto E eu amei E hoje, né? A gente já teve outro tiro do Nile Que foi o clipe de Nice to Meet aí Mais uma versão, né? São três versões A versão vertical lá no Spotify A versão normal do clipe E essa nova versão Que pra mim é a melhor, tá? Nile sozinho na tela dançando Nile, por favor Só essas versões que eu quero agora Tá bom, meu querido? Muito obrigada, amor Mas nós temos notícias do Louie também Que vai lançar o álbum logo em janeiro Então assim, a gente tem um final de ano O presente de final de ano Né? Papai Noel Eu posso não ter sido um bom menino este ano Mas o senhor me presenteou bacana Porque finalzinho do ano A gente vai ter o Harry e o Liam E no comecinho do ano Provavelmente vamos ter o Nile Também com álbum novo Porque o álbum dele também já vai sair Provavelmente Não tem dado ainda Mas vai sair pro próximo ano Com certeza E já temos aí 31 de janeiro O do Louie Louie esse Que vai vir ao Brasil Então, gente Né? Ai, a One Direction está morta Por quem, meus amores? Por que choram as pessoas que acham Que a One Direction está morta? Porque se isso é estar morto Eu não sei, né? Ah, Luiz, mas eles estão mortos Porque é cada um agora separado Não é mais junto Ah, ó Vocês que lutem, anjinhos Tá? Vocês que lutem Porque é tanta coisa ao mesmo tempo De todos eles Mesmo que separados Mas juntos Que eu tenho como uma coisa só Tá? Ainda falando de Louie, né? E de Harry Ontem a Lott postou no Stories Lemos Negocinhos E teve muita gente que ouviu a voz do Louie E do Harry no Stories dela Vai dar um bisoiado No início, eu ouvindo várias e várias vezes Ali pelos 4, 5 segundos, 6 mais ou menos Eu ouvia do Harry, né? Eu ouvi, né? Eu ouvi, gente Depois eu falei Eu não tô ouvindo Aí eu fui tentar mais Ouvir a do Louie Falei, não é possível Eu ouvia a do Harry Depois eu ouvi mais Eu ouvia a do Louie Depois eu ouvi mais O que que tá acontecendo? Ouvir mais um bocadinho E já ouvi as duas, gente Ah, mas eu ouvi Ah, vocês que lutem pra ouvir, sabe? Ah, Luiz, eu não ouvi Eu só ouvi uma Eu só ouvi outro Vocês que lutem, tá? Eu ouvi e se eu ouvir já está carimbado Harry e Lu estavam no mesmo lugar Tá? Vocês que lutem aí pra saber se é verdade ou não Pra mim já é verdade Se meu coração tá dizendo o que é Porque é Na madrugada de hoje A gente também recebeu outro tirozinho As pessoas, no caso, amanheceram com esse tiro Que foi ali um fucking pen Na campanha aí da Hugo Boss Que é aquela marca de coisas íntimas Cuecas e tudo mais E aí, né Ah, Luiz, eu tava chorando tanto Quando eu vi Não tô vendo lágrimas em você, anjinho Né? Eu sei por onde você tava chorando Sua imunda? Mas assim Todo mundo chorando Todo mundo, né? Bem assim Úmido mesmo E o Liam lá, né? Na cama Tá com a modelo Tem fotos peladinho, né? Não deu pra ver ainda o negócio do, né? Ah, o Go Boys que lute E lutaram mesmo Fizeram um photoshop ali Pra gente não sacar Os 27 centímetros Mas o que deixou todo mundo Meio chocado hoje Foi a entrevista que o Liam deu E ele disse que Ele não tava sabendo das fotos pelado E que na hora ele teve que Se virar nos 30 Pra poder tirar aquelas fotos Então teve que beber Ficou assim altinho Pra poder tirar as fotos É quase igual a Camila Cabeio Em Senhorita, né? Que mesmo ela Sendo apaixonada pelo Sean E amando o Sean Ela teve que beber, né? Bastante Pra poder conseguir fazer As cenas mais sérias, né? As cenas sexy com ele Porque ela não tava conseguindo Né? Dava risada E aí o que acontece O Liam é quase a mesma coisa Mas o Liam é porque Ele não sabia o mesmo, né? Gente Ele ficou realmente Super desconfortado E aí a galera tava hoje, né? Postando aí Várias mensagens A ele e tal No Twitter Porque, né? É meio sacana isso É meio abusivo até Mas agora Obviamente Eu quero saber de vocês Gente O que vocês acham de tudo isso? Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Exato Exato E aí E aí E aí E aí